Eu não sei onde você estava quando tudo aconteceu. Para cada um, foi de um jeito. Mas os que estavam acordados, perceberam antes que a hora se aproximava. A tempestade que viria sobre o mundo provaria a fé de todo homem e nos obrigaria a escolher um lado. Venha. Você mora aqui? Agora sim. Não vou voltar para a cidade. O senhor deveria se preocupar com esse cara. A gente não sabe nada sobre ele. Zaire! No bicho! No bicho! No bicho! O que foi isso? Foi uma praga? Isso é a natureza se contorcendo. As pragas serão bem piores. Os caçadores, eles encontraram a gente aqui. Tudo o que está nesse livro parece que está acontecendo. A CIDADE NO BRASIL